Este programa é livre para todos os públicos. Programa do Auri. Programa do Auri. Programa do Auri. Olá, comunidade! Boa noite! Para mim é um motivo de alegria muito grande estar mais uma vez com você fazendo o programa do Auri, que é toda noite aqui, a gente junto, sempre junto com você. É um motivo de alegria muito grande para a gente estar aqui trazendo pessoas muito especiais para bater um papo com a gente. Hoje o papo é musical, hoje é bem especial. Nós vamos trazer para conversar com a gente, trazer um pouco de suas músicas, o nosso grande maestro, professor Júnior Martins e seu grupo musical, De Jovem! Programa do Auri. Professor Júnior Martins, vamos para o protocolo aqui do álcool. Antes de ouvir o toque, quando há o toque tem que haver álcool, né? Já estou ficando assim, mas eu acho que com cirrose hepática, né? Mas aí na outra mão... Aí a jovem, o seu nome, por gentileza? Silvana Ellen. Silvana Ellen. Silvana Ellen, bem-vinda, bem-vinda, professor, tudo bem? E bem com a vida sempre? O nome dela faz jus com a voz e o que canta, viu? Muito poderosíssima, né? Obrigada. É verdade. Pois é, é um privilégio ter você aqui com a gente. Então nós estamos aqui, Auri, é o seguinte, nós estamos aqui para, além de mostrar um pouco da música bonita, o que é que a música tem de bom, quer dizer, não deixando que as músicas atuais são boas, lógico, né? Tudo é bom. Tudo é música, música, né? Foi música e se alegrou o espírito. Agora, claro que tem aquelas, né? Mas saudosa, dependendo também da época, da idade, né? Por exemplo, né? A minha juventude foi nos anos 70, né? E tudo. E aí toda aquela música mexe com a gente, né? Mexe com a gente. Tem até uma frase que eu gosto muito de dizer, é o seguinte, a gente tem a nossa idade de papel, de nascimento e a idade espiritual. Nós não passamos dos 20 anos de idade. Nós sempre temos 20 anos de idade, porque os nossos 20 anos de idade fazem parte com o que foi de bonito, de melhor. Pois é, professor, às vezes eu penso que eu sou como aquele Benjamin Burton, né? Que começou velho e terminou novo, e eu parece que estou ficando mais novo, ó. E dizem que nós... Vocês conhecem Matosalem, né? Da Bíblia, né? Isso. Eu acho que eu sou da época dele, né? Mas ali, mas ali, a música tem isso, sabe? A riqueza da música é mostrar espiritualmente que ela não morre, que ela é um espírito vivo, que ela alegra. Ela só faz chorar em um determinado momento, sabe? Quando é que a música faz alguém chorar? É quando você... É música funil. Não, eu não coloquei aí, não, porque não é a música que está fazendo chorar. Mas olha, a música só faz chorar quando você está recordando. Por exemplo, você tocou uma música de 70. Poxa, em 70 eu estava casando com a minha mulher, eu estava morando na casa do meu pai, subindo no pé de castanhola naquele tempo todo. Então, isso traz recordações e isso dá um... Mexe com as emoções e faz chorar. São as emoções. São essas grandes emoções aí que as pessoas provocam o choro, né? São as pessoas provocam o choro, é. Mas olha aí, nós estamos aqui trazendo o melhor da música, realmente, sem falar da música popular atualizada, tudo bem, que tem o seu lugar. Mas a colocação da música 60, 70, 80, 90, até 2000, é o que nós temos colocação como um alvo. E o estilo de vocês é... Todo o estilo dessa área. Da época. Da época. Da música 70. Mas a gente tem algumas atuais também. Claro, nós temos atualidade. Mas a nossa ênfase é tocar para aquelas pessoas que gostam de dançar, de rever a música bonita, de recordar. Quem não gostaria de ouvir... É, mas muita gente gostaria de ouvir. Recordação, recordação. Mas também tem muita gente que... Que música é essa mesmo, hein? É verdade. Mas esse que... Mas esse que música é essa? Mas esse aqui, esse percussionista aqui, ele também gosta desse tipo de música, ele conhece. É, se bem que os jovens hoje, eles são muito internet, está tudo lá na internet e eles vão vivendo essas épocas. E olha uma alegria que traz para a gente, um menino de 14, 15 anos, gostar dessa música de 70, 78 anos, é uma lindeza para nós. E por que de jovens, se é dos anos 60, 70, de jovens? Opa, por que de jovens? De jovens é o seguinte, é porque nós somos, assim, amantes desse tempo e tem de fíveres, tem bíteros, de bíteros, de bíteros, né, assim, então. Então, de tanto de, 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 aí você se fala, poxa, nós sentamos assim e vamos dar uma noção do que é um grupo. Ah, o grupo, assim, assado, de jovens. Por quê? Porque nós somos X na idade, mas jovens no espírito, X idade e todo mundo com seu espírito, de trazendo a música daquele tempo até agora. Ah, mas nós vamos tocar a música para quem tem 80, 70, não, não quero saber, não quero saber, não faz parte disso. Eu quero tocar a música para animar o coração das pessoas. De oito, de criança, que eu trabalho também com criança, né, em colégios, cantando para as crianças, até aniversário de 80 anos. Júnior Martins, Júnior Martins, vamos fazer o aniversário do papai, da mamãe, da madriarca, da família, ela tem 85 anos. Que música eu vou tocar? Não sei, não sei, não sei, não sei. Não, de jovens, é, chegou para isso. Chama de jovens que vocês vão ouvir. Até a vovó de 80, 90 anos. Pois é, hoje nós não temos vovó de 80 anos, mas também não temos nenhum jovens aqui, mas nós queremos música. Aliás, nós temos de 80, de 90, de 100, a minha mãe tem 95, vai fazer 96 agora, né? Ela está lá nos assistindo, né? Isso. E tem garotos aí assistindo, como jovem aí, que está participando do grupo também. É. Então, e o que é que vai ter agora? Aliás, eu... Agora, o que é que vai ser? Eles estão querendo, eles estão querendo música. Isso, aliás, eu esqueci de dizer para você que a formação do grupo, não é banda, né? O grupo. Hoje em dia, a banda já se coloca a conotação de uma coisa grande, famoseira, casalista. Não, o grupo de jovens, formado pelo Júnior Martins, professor de música e músico e tal, Silvana Ellen, Samuel Martins, que é 15 anos, meu filho, que é louco pela música, e eu quero abranger isso dele, e Zé Hugo, também profissional, então... E o Ademir, que é um grande amigo, conhecedor da música, voz, rapaz, louco para cantar, Ademir. Louco, não sou louco para cantar, mas canta. Então, o grupo de jovens são quatro homens. Mas, professor, você veio aqui só para conversar ou veio para cantar também? Para cantar também. Então, música, né? A gente vai de quê agora? Cantar é o nosso... é o que faz, o que alegra. Então, pronto, vamos para cima, vai de quê agora? Então, vamos para cima. Pois é, vamos de uma coisa muito legal que nunca está fora da parada, nunca morre. Vamos entrar de Roberto? Roberto! Solta o som, maestro! Isso! Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo Olhando para você e as mesmas emoções sentindo São tantas já vividas, são momentos que eu não esqueci Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui Amigos, eu ganhei saudades, eu senti partindo E às vezes eu deixei, você me vejo chorar, sorrindo Eu sei tudo que o amor é capaz de lhe dar Você já sofri, mas não deixo de amar Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi Eu sou aquele amante à moda antiga Do tipo que ainda flores Aquele que no peito ainda abriga Recordações dos seus grandes amores Mas eu sou aquele amante apaixonado Que curte a fantasia dos romances Fico olhando o céu de madrugada Sonhando, abraçando a namorada Eu sou do tipo de certas coisas Que já não são comuns nos nossos dias As cartas de amor, um beijo na mão E as cartas de luz, daquele amasso no portão E apesar de todo o progresso Conceitos e padrões atuais Sou do tipo de verdade Sobre por amor e ainda chora de saudade Porque sou aquele amante à moda antiga Do tipo que ainda manda flores Apesar do velho tênis e da calça desbotada Ainda chamam de querida a namorada Ainda chamam de querida a minha namorada É isso aí pessoal, de volta aqui Boa música, fantástico mesmo, maravilhosa Boa música aí com o nosso professor, nosso maestro Júnior Martins Eita que coisa boa Pois é rapaz É assim né Sempre é isso, vocês são profissionais da música Vivem da música A gente vive na música já Eu particularmente e o meu amigo Hugo A gente já acho que sem medo de errar Uns 40 anos Uns 40 anos da música eu convivo né Eu peguei a música desde garoto, jovem, adolescente E vim até agora É tanto que eu passei, falei pra você que eu passei por essa fase 70, 80, 90 até 2000 legal Aí então hoje eu digo, eu quero abranger só essa área Você viveu né Você viveu esse período né Então você traz na alma As menores Essa marca profunda Que tocante que toca mesmo Imaginemos aí nesse tempo de 70 Aquelas festas de clube de regatas De clube social do Náutico Tudo eu toquei Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente retorna já Beleza Maestro Júnior e Mazin Pra cima Não te esqueças meu amor E quem mais te amou E eu Sempre foi o teu calor Que minha alma aqueceu E nos sonhos para dois Viveremos a cantar A cantar O amor Diana Programa do Auri Apoio Cultural Grupo SBC A maior empresa de assistência familiar do Nordeste Medlife Saúde ao alcance da sua família Óticas Ariana Cuidando da sua visão Memorial Vale das Flores Eternizando memórias O Grupo SBC está completando 25 anos no mercado Ao longo de todo esse tempo Nos empenhamos na busca pela excelência de nossos serviços Para oferecer o que há de melhor para você e sua família Somos a maior empresa de assistência familiar do Nordeste Com mais de 22 unidades Espalhadas pelo estado do Ceará E vários estados da região Nossos planos oferecem auxílio funerário humanizado Com equipe especializada Apoio psicológico Suporte 24 horas E frota de veículos para atendimento Além de um moderno complexo de velório Com estrutura sofisticada Para proporcionar dignidade E conforto nos momentos mais delicados da vida E para agregar ainda mais valor aos nossos serviços Estaremos inaugurando em breve o Memorial Vale das Flores Um lugar diferente com sofisticação e requinte Idealizado com padrões dos mais modernos cemitérios particulares Contamos com quatro tipos de planos que se adequam à sua necessidade Clássico Executivo Lúcio Vip Adquirindo o plano SBC Você também tem descontos especiais em clínicas médicas Odontológicas e exames laboratoriais Somente uma empresa com espírito de família para cuidar da sua E proporcionar apoio e carinho em todos os momentos SBC e você Unidos para sempre As óticas Ariana faz tudo para você Aproveite essa oportunidade E faça seu exame de vista grátis na compra de seu óculos de grau Exames laboratoriais digital Com equipamentos de última geração Ligue agora 33 11 97 99 Ou pelo WhatsApp 989 32 28 24 E para seu conforto Disponibilizamos um carro que vai pegar e deixar você em sua casa Você ainda pode pagar seus óculos no cartão ou no carnê Em até oito vezes sem juros Não fique fora dessa oportunidade Óticas Ariana Levando sempre as melhores opções para você Em 2021 O Grupo SBC comemora seus 25 anos de existência E ainda nesse ano Estaremos inaugurando o Memorial Vale das Flores Um dos maiores e mais modernos cemitérios Parque do Brasil Que vem para revolucionar o segmento funerário Guardando as memórias e unindo os laços familiares Através do inovador programa de genealogia familiar O empreendimento dispõe de uma completa infraestrutura Com área verde, salões de velório, capela e iluminação Um maravilhoso espaço eacumênico Amplo estacionamento interno E segurança 24 horas Você já pode adquirir o plano memorial A partir de R$ 31,00 mensais Ligue agora mesmo O telefone é 3311 9760 Ou pelo nosso WhatsApp Que é 99610 1908 Conheça todas as vantagens Escolha o melhor plano para você E para quem você ama Memorial Vale das Flores Eternizando Memórias Vem querida, minha vida Vem depressa que eu, que eu te quero Que eu te espero Com paixão Oh, 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 oh É isso aí pessoal Este é o programa do Aurí Estamos aqui com o professor Júnior Martins Grande maestra aqui Nossa querida Silvana Elen A grande cantora Sempre de bem com a vida Só alegria Eu até gosto Sou louco pela música Eu amo a música Eu almoço com a música Eu durmo com a música Mas olha Eu não gosto muito desse O maestro Eu acho que eu não quero ser assim Sabe? Eu quero apenas o amar muito É o Júnior Martins É o Júnior Martins É o nosso amigo Então é o seguinte rapaz Esse negócio Eu toquei em algumas Das melhores bandas de Fortaleza Nessa época de 70, 80 E toquei nos melhores clubes sociais Ah, eu tocava pelo interior Toquei na Já fomos assim para o Natal E tal Então a gente viajava muito Não como hoje Que vai para os Estados Unidos E tal É, mas na época vocês iam para Não ia para os Estados Unidos Ia para Sobral Ia para Juazeiro Ia para Sobral Para Serra Grande Vocês cantavam Beatles Aí ia para os Estados Unidos Cantar o que lá? Para os Estados Unidos É, é Mas olha Os Estados Unidos é bom Sabe por quê? Porque tem muita gente brasileira Que vai para lá E se dá bem Porque eles querem ouvir O que ele Quem não é daqui? O pessoal daqui? Então querem ouvir O que se toca Assim O Roberto Carlos daqui O Fagner daqui O Fibres daqui O Renato daqui O Renato Sambuqueres Querem ouvir Aí você participou Desses eventos aí Nos grandes clubes Aqui de Fortaleza É Aí para aumentar assim Mais o assunto assim Da gente falar de música Eu trabalho com música Também como Professor de colégio Com crianças Eu dou aula No colégio É Nem ensinando eles É tocar É alegrando Alegrando né O cara A criança vai para o colégio O pai leva e tal Rapaz é tão lindo Mas é maravilhoso Esse trabalho que você faz São escolas privadas O público Privadas 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 né É Eu trabalho em uma escola privada Odeota e tal Então Aliás Qualquer escola E esse grupo musical A senhora falou Que não é Não é uma banda Porque você falou Isso não é uma banda Mas é um grupo Formado Há quanto tempo? Desde quando você está Eu fiz questão De formar Esse grupo De jovens A nível das músicas Com pessoas Que tem a competência De fazer O que é para ser feito Não adianta Aí eu pegar Botar Claro Sem menos Outros cantores E tal Mas eu quero Uma cantora bacana Um cara da guitarra Do violão bacana Assim que Vamos tocar isso E tal E chegar junto Que comum Combina com o que a gente quer Combina com E outra coisa E outra coisa O Júnior Martins Ele não é assim O chefe O pai Não, não, não Nós somos todos amigos Todos amigos E rapaz Vamos fazer Vamos topar essa parada Vamos É assim Na amizade legal E aí E pense Na hora que ela canta Agrada Beleza Vamos ver agora Então se Como é que é Para cima Está pronta Preparada De bem com a vida Com certeza De bem com a vida Muito feliz De estar aqui No seu programa Pois é É um prazer Estar com você Aqui Silvana De bem com a vida Sempre Né minha querida Há quanto tempo Você está na música Na música Profissionalmente Está há uns 15 anos 15 anos E você iniciou Exatamente Fazendo um curso Com o professor É o seguinte Eu tinha Eu tinha muita vontade De aprender violão Tocar violão Eu já cantava Né A gente foi Se conhecendo Né Aí trabalhamos Alguns Meses juntos Aí depois Eu conheci outras pessoas Outros músicos Assim a gente foi Mas sempre Reencontrando com o Júnior Né Que pra mim É uma pessoa maravilhosa Uma ligação É É muito bom É um cordão Que não conseguiu Um cordão umbilical Que não conseguiu Não conseguiu cortar Plenamente Né Mais ou menos isso aí Mas você já cantou Em outras Em outras bandas Já já Cantei em banda Baile Asa Noturna Cantei na banda Forró Pé de Serra Até Pé de Serra também Sim, sim Graças a Deus Meu repertório é bem Eclético Eu canto tudo E hoje vai cantar O que pra gente Hoje? Cantar duas músicas Assim bem Bem dançante Prova de Fogo É isso aí Silvana Para cima Solta o som aí Vai chegar ao fundo Essa é uma prova de fogo Você vai dizer Que você gosta de mim Sei que você não é bobo Porém seu reinado Vai chegando ao fundo Essa é uma prova de fogo Você vai dizer Que você gosta de mim Sei que você não é bobo Porém seu reinado Vai chegando ao fundo Tanto tempo Esperava você Fingia que me amava Sorria e até cantava Fingindo gostar de mim Essa é uma prova de fogo Você vai dizer Que você gosta de mim Sei que você não é bobo Porém seu reinado Vai chegando ao fundo Quando eu deixo um vídeo Pra você Essa é uma prova de fogo Agora você vai dizer Se gosta Ou não gosta de mim Mas se você quer brigar E acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem Pode vir quente que eu estou perdendo Mas se você quer brigar E acha que com isso estou sofrendo E acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem Pode vir quente que eu estou fervendo Pode tirar Pode vir quente que eu estou sofrendo Pode vir quente que eu estou sofrendo Pode vir quente que eu estou sofrendo Pode vir quente que eu estou fervendo Ok, Ju Show, show, show Aí mexe Viu? Viu pra cena Eu aqui, ó Viu pra cena ali Na nossa época, né? Música da nossa época Dos anos 70, né? É 70, né? Dos anos 70 E o auge dessas músicas Né, Silvana? Dos anos 70, né? Vai, professor Eu acho que A música Dos anos Porque, Aurí Só uma pausa aqui Tem gente que diz assim Rapaz, você foi logo gostar Do que está lá pra trás Eu acho que Esse negócio de gostar Lá pra trás Ou agora Eu adoro a minha mãe Nós amamos a música As mães da gente Né? Então Rapaz, tu foi gostar Logo desse jeito Não quero nem saber Eu fechei os olhos Eu quero é isso E pronto E 70, 80 E abracei E até 2000 Aliás, até 2000 não Entre aspas Professor, eu vou te dizer uma coisa Com toda sinceridade Se eu fosse assim Se eu tivesse a vocação Vamos dizer assim, né? E tivesse o desejo De iniciar Começar como músico Eu ia fazer a mesma coisa Que você está fazendo Eu ia cantar aquelas músicas lá Que eu amo Que eu gosto Olha aí Que eu vivi no auge Da minha adolescência Da minha juventude Entrando no clima Isso fica marcado pra sempre Dentro da gente Né, professor? É, isso mesmo Fica marcado E quando você solta Isso, você solta Com o vigor Jovial Da juventude É, isso mesmo E eu vou dizer uma coisa pra você Que os músicos Daquela Desse tempo Certo? Posso dizer até Com gosto Sem medo de errar Nós estamos na frente de um, né? Também Então, meu amigo Então Eu imagino mais jovem Mas Mais jovem Mais jovem Então os músicos Dessa área Desse tempo São músicos Tão perfeitos Que são os músicos Que mais, ó Por exemplo Eu canto inglês Francês Italiano Músicas Portuguesas É, mesmo Você aprendeu essas línguas Todas Só a música Eu não Muitos Amigos Desse tempo Cantam inglês Francês Italiano Castelhano E Músicas Portuguesas A gente canta tudo isso E você ainda vai cantar pra gente hoje? É, eu tô aqui pra cantar Você vai cantar o quê? Pra cantar Mas vai cantar o quê? Vai cantar Uma música italiana Italiana Já que eu falei Por que não cantar uma italiana? Então, aí, ó Emendar aí os bigodes Como o Maestro Junho Olha os dois maestros aí Maestro Junho Maestro Junho e Junho Non hai vivido já em mim Tô venta Perdonami Ritorna com Ti prego Conte Conte O instante E a felicidade E a felicidade Vicinho 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 a me Vicinho a me Vedido a me 付a o bem Vendá Benef Ascoltam-me E torna com Pedido a me Pedido a me Pedido a me Show! Show! Show, professor! Esse é o Júnior Martim, rapaz. Ele diz e faz. Aí eu fiz a colocação da música. Diz e faz. É, mas olha, eu digo e faço assim, entre aspas, eu digo e faço, mas tudo isso é por amor? Eu amo fazer isso. Claro que eu não tenho dúvida disso, a gente sente quando as pessoas fazem o programa, porque faz bem feito, né? Agora, infelizmente, o nosso tempo já se foi, meu irmão. Aí você vai ter só passar os seus contatos aí, passar os seus contatos, porque a gente já se encerra por aqui. Isso. E deixar agora o papo para próximo, né? Eu quero que você retorne aqui depois, certo? Ô, que bom, que prazer. A gente já está aqui, é um prazerimento. Eu queria agradecer a não só você, aliás, eu não, nós do grupo agradecemos a não só você, mas todo o pessoal, a vocês aí que estão assistindo a gente. E qualquer coisa, Júnior Martins, Grupo de Jovens, o contato é 085-8964-3728 ou também... 8698-54-70. Isso. Ok, Júnior. Segue lá. Segue lá no Instagram, Silvana Ellen Banda. É. No Facebook, Silvana Ellen. E Júnior Martins também no Facebook. Aí. Ok. Obrigado, Júnior Martins. Obrigado, Silvana Ellen. Obrigada, Júnior. Sucesso para vocês sempre. Maestro Júnior, Mazinho, contatos. São os contatos agora, né? Isso. Dê uma olhada lá no meu canal do YouTube, Maestro Júnior Musical. Dê uma olhada lá. E o meu também, você pode olhar no Facebook, Mazinho Oliveira, e também no Instagram, tá bom? É isso aí, pessoal. Agradeço de coração o seu carinho, a sua audiência. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa abençoar cada vez mais a sua vida. Esteja sempre bem. Pra cima. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Virava o mundo, sempre a cantar as coisas lindas da América. Não era belo, mas mesmo assim, havia mil garotas afim. Cantava, help, I'll take it to write. Oh, Ray, DJ, ST&D. E a minha vida, a sua liberdade. Mais uma carta sem esperar. A sua guitarra nos separou. Foram chamados da América. Storm com Rolling Stone. Programa do Auri. Apoio cultural. Grupo SBC. A maior empresa de assistência familiar do Nordeste. Medlife. Saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana. Cuidando da sua visão. Memorial Vale das Flores. Eternizando memórias. Eternizando memórias.